Olá pessoal, aqui é o Jornal da Violeta. São algumas horas da manhã, a gente está vendo a lua nascendo ou o sol, tanto faz, olhem só, a janela está fechada porque é muito sol, mas aparece mesmo assim, olhem só, sol nascendo. Então, olha só, eu vou falar do coronavírus hoje, olhem só o que o coronavírus pode fazer, a máscara protege mesmo, olha só, protege até com líquido de tinta, protege, protege qualquer coisa, tipo essas garrafas aqui de tinta. Olha só como é que funciona, o vídeo vai, olha só, o próximo Jornal vai mostrar como é que é, no próximo Jornal, assista, vou ser lançado aqui em 5 minutos, adeus! E esse é o fim do Jornal, adeus!